O que é que vem a ser propriamente apostolado? Qual é o sentido da palavra apóstolo? O apóstolo é o enviado, é aquele que é enviado por quem? É enviado por Deus e, portanto, apostolado é exercer uma missão para a qual nós fomos enviados por Deus. Eu, por exemplo, estou fazendo um ato de apostolado junto ao senhor. É evidente que o que eu estou querendo como consequência do que eu estou dizendo é que o senhor faça apostolado junto ao outro. Eu quero dois fins imediatos. Quais são os dois fins imediatos? Eu tenho em vista, em primeiro lugar, que os senhores sejam bons católicos, apostólicos romanos, portanto, contra-revolucionários aqui na Terra. O que quer dizer isto? O mundo tem um rei. Nós queremos derrubar esse rei. Esse rei é Satanás. Nós queremos substituir esse rei por uma rainha. Essa rainha é Nossa Senhora. Eu quero dois fins imediatos. Cada um dos senhores ajuda a derrubar o rei e implantar a rainha. Implantar o domínio da rainha. Agora, ajuda de que jeito? E ajuda para quê? Qual é o fim? Por que é que eu quero derrubar o rei? Por que é que eu quero alçar essa rainha? Em última análise, eu quero derrubar o rei e alçar essa rainha para a maior glória de Deus neste mundo. Nós somos criaturas de Deus. Nós não éramos nada. Deus fez-nos nascer de nosso pai e de nossa mãe. Ele nos deu uma alma espiritual. Não nascida de nosso pai, nem nascida de nossa mãe. Nosso corpo é nascido deles. Mas a capacidade que tiveram nosso pai e nossa mãe de nos gerar já foi dada por Deus. Através da natureza. Mas foi Deus que deu. E a alma espiritual que Deus deu para cada um, propriamente nós somos nossa alma. O corpo faz parte de nossa pessoa. Mas é um elemento secundário. Essa alma foi diretamente criada por Deus para cada um de nós. Então, nós somos obra de Deus. E o normal para dar glória a Deus é que nós nos voltemos a Ele e que nós lhe rendamos homenagem. Como é que se faz isso? Cumprindo a vontade dEle por amor a Ele. Isso é glória. Então, nós queremos que o mundo criado por Deus dê glória a Deus. Alguém dirá, mas doutor Plínio, eu não pensei que o apostolado fosse isso. Eu pensei que o apostolado fosse converter um irmão, um primo, um amigo, um conhecido, fosse uma ação individual. O senhor está apontando uma coisa diferente. É uma ação coletiva. Uma ação pela qual um grupo de homens quer converter uma humanidade inteira. O senhor acha que isso é apostolado também? Isso é apostolado com a maiúscula. Evidentemente. A maior glória que os homens podem dar a Deus, todos eles juntos, é converter-se a Deus e cumprir a vontade dEle. Então, nós queremos que esse mundo que vive na desobediência à vontade de Deus, na afronta contra a vontade de Deus, que esse mundo, pelo contrário, se volte a Deus e que obedeça a Deus inteiramente. O apóstolo agora é enviado por Deus por quê? No que é que está o chamado do homem? No que é que se prova que o homem é enviado por Deus para fazer esse conjunto de coisas? Os homens são chamados por Deus, provas que eles são chamados, da seguinte maneira. O modo seguro que o homem tem, mais do que qualquer revisão, mais do que qualquer revelação, mais do que qualquer anjo, o modo seguro que o homem tem de conhecer a vontade de Deus, é conhecer o ensinamento da Igreja Católica e seguir. Porque a Igreja Católica é a Igreja de Deus e o que ela ensina é ensinado por Deus. Ora, a Igreja ensina que, nosso Senhor Jesus, que está aliás, está no Evangelho repetidas vezes, quantas vezes, está em todo o Novo Testamento, no Antigo Testamento, ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Devemos amar a Deus, antes de tudo, sobre todas as coisas. Devemos amar o nosso próximo por amor de Deus. E suposto, nós, para amarmos o nosso próximo, o que é que devemos fazer? Antes de tudo, tratar de salvar a alma dele. Tratar de evitar que ele cometa pecados na terra, pelo contrário, pratica a justiça de virtude. E tratar de que ele vá para o céu. E Deus quer isto de todos os homens. Ele quer que cada homem faça apostolado. Trate de salvar outros. Logo, todo homem é um apóstolo enviado por Deus para salvar os outros. Isso vem a ser apostolado.